Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar quais técnicas eu usei de defesa pessoal, foi no último vídeo que eu postei, se você não viu, tá nesse card aqui ó, sobre duas situações de defesa pessoal do jiu-jitsu, luta corpo a corpo, a primeira foi uma combinação, o cara pegava aqui no meu pescoço, aí eu fazia o que? Se eu quero puxar aqui eu não consigo tirar, então eu bati aqui no cotovelo dele ó, abrindo, aí que eu já dava a cabeçada, eu dava a cabeçada, cinturei o quadril ó, entrei, derrubei, daqui poderia dar com a chave de braço, mas eu obtei por bater e me afastar, aí nessa situação, aí nessa situação, veio outro e abaçou pelo meu braço aqui ó, abaçou aqui, aí fiz o que? joguei, joguei meu corpo pra frente, pra não deixar ele me levar, ó, joguei o quadril aqui atrás, veio pra cá ó, joguei o quadril aqui atrás, ó, na vez que eu joguei eu levantei ela aqui, e joguei ó, já virei de frente, a mesma coisa, bati, me afastei, são duas situações aqui, tipo de corpo a corpo, o cara, na situação de defesa pessoal, alguma agressão de rua, você pode usar, e desvencilhar, lembrando, igual eu falei no vídeo, pra dar certo, tem que treinar várias e várias vezes, porque aí fica no automático, assim que o cara travar, você já entra, derruba, e aí o cara pega o pescoço, você já dá uma batida, uma cabeçada, lembrando, na defesa pessoal, no jiu-jitsu, vale suco, vale cabeçada, vale chute, certo? Só não vale no competitivo, que é só em torções e mobilização, não é a pontuação, mas na defesa pessoal, no jiu-jitsu, vale suco, vale chute, vale tudo, certo? Então é isso aí, tamo junto. Uss!